Tetra-campeões. É o título alcançado pela natação do Sporting. A equipa masculina terminou o Campeonato Nacional de Clubes da 1ª Divisão no 1º lugar mais uma vez, assegurando o Tetra-campeonato Nacional. A prova realizou-se nas piscinas do Jamor nos dias 11 e 12 de abril. Os Leões conseguiram um total de 132 pontos, mais 5 do que o grande rival nestes dois dias, os Estrelas São João de Brito, que terminou com 127. Completaram ainda a classificação as equipas do Futebol Clube do Porto, Famalicão, Nauticurgicentro-Sanfil, Naval Amorense, Colégio Vasco da Gama e Amadora. Nesta prova, as medalhas leoninas foram muitas. Destaque nesta competição para as vitórias de Pedro Pinotes nos 200 metros Mariposa, 200 metros Estilos e 400 metros Estilos. E também para Alexis Santos nos 100 metros Livres e 100 metros Mariposa, e que conseguiu ainda o apuramento para os Jogos Olímpicos 2016 no Rio de Janeiro, onde vai representar Portugal. Destaque também para a vitória desta feta de 4 por 200 metros Livres, que estabeleceu um novo recorde nacional sénior e absoluto. No setor feminino, em termos individuais, destaque para a vitória de Carolina Guedes nos 200 metros Mariposa, bem como o segundo lugar nos 100 metros Mariposa. E também para Mafalda Beleza nos 200 metros Estilos. Sofia Dionísio, Beatriz Ranito, Carolina Guedes e Inês Costa acabaram no quarto lugar. Em termos coletivos, as leoas terminaram na terceira posição, conquistando a medalha de bronze com uma pontuação final de 97 pontos. em termos coletivos, a medalha de bronze com uma pontuação final de 97 pontos Mariposa, em termos coletivos, a medalha de bronze com uma pontuação final de 97 pontos Mariposa, em termos coletivos, a medalha de bronze com uma pontuação final de 97 pontos Mariposa, Obrigado.